Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e para a nossa meditação, para o dia de hoje, eu quero ler em Salmos que é um Salmos bem conhecido, que é o Salmos 23, que diz assim O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar-me e fazer em verdes pastos, guia-me imansamente às águas tranquilas Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Glórias a Deus, né? Que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar cada lá Que ele alcance a cada família com a tua paz Aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe grandemente, até o próximo Tchau!